Boa noite pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu quero trazer uma informação aí bem interessante, que eu acho interessante, quando eu comecei eu procurava bastante isso no YouTube, com bastante pessoas saber qual é a melhor vaca para tirar leite, né pessoal? Qual é uma vaca que vai dar lucro? Qual a vaca que vai, assim, uma vaca boa? Uma vaca lucrativa, né pessoal? E assim, então hoje eu resolvi gravar um vídeo, vou fazer, mostrar um pouco da rotina também aí, né? Vamos levar um esterco lá, vou mostrar a roça para vocês, dar uma atualizada naquela roça que a gente fez, sei lá, que tem aí no canal, né? A gente fez aquela, que veio o trator ali, moê para a gente. Então vou mostrar para vocês lá e já vamos estar falando um pouquinho de como eu escolho uma vaca, os princípios que eu vejo assim, né pessoal? Coisa bem básica, tá? É o meu ponto de vista, né? Não é uma regra, uma lei. Eu vou mostrar algumas vacas que a gente tem aqui em casa, que são vacas que quando eu comprei elas foi a forma que eu escolhi elas, foi uma das formas que eu escolhi elas, tá? Mas em primeiro lugar eu boto a questão de quem tu compra, pessoal. Tem que ser, eu já tomei aí, quem nos acompanha, sabe que a gente tomou um tufo aí esses dias, né? Que era uma pessoa conhecida, porém essa pessoa não foi tão confiável no final como a gente pensava, né? Pessoal, então esse é o principal, tá pessoal? Então, bora para o vídeo. Pessoal, já carreguei o que tinha aqui, né? De esterco. Dei uma varrida, vou dar mais uma varrida. Agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, o que eu procuro numa vaca. Pessoal, primeira coisa, aqui ó, vou mostrar essa aqui. Essa aqui é a Mumu, quem é mais antiga no canal conhece. Essa vaca aqui é vaca de três cria. É uma vaca nova, bem nova. Uma vaca que tem aí uns cinco anos de idade, tá pessoal? Olha ali pessoal, o úbre dela é bem colocado, bem para cima, tá? Bem acima do jarrete. É uma vaca aí que se mantém gorda. Porém é uma vaca que não tem uma alta produção de leite, pessoal. Essa vaca aí, o pico de lactação dela é 18 litros. Vocês podem ver que ela tem cruza de nelore, né? Ela é azeboada, né? Ela é meio azeboada, vocês podem ver. Tem um zebu lá no fundo. Mas pessoal, é uma vaca que ela dá 18 litros de leite no pico. E ela mantém aí uns 10, 12 litros de leite pelo um bom tempo, pessoal. Pelo um bom tempo. Quase emendo uma cria na outra, dando leite. Dando aí os seus 8 a 10 litros de leite. É uma vaquinha mansa de soga. É uma mansa de soga e de corda, né, pessoal? A gente fala soga aqui no sul. A gente pode botar ela em qualquer cantinho e ela enche a barriga. Então eu procuro assim, pessoal. Todas essas qualidades que eu falei aí da vaca, tirando a parte da produção, são coisas positivas que eu procuro. Tá, pessoal? Mas vamos supor que eu estou vendo hoje pela primeira vez essa novilha aqui, essa vaca. Então eu vou ver ali o ubre dela. Um ubre bem bonito. Bem bonito. É uma vaca que dá um leite bom. Vocês podem ver também que ela tem uma bitola boa de veias, da veia leiteira. Pode ver ali, ó. A veia leiteira dela é bem boa. Né? É uma vaca mansa. Uma vaca nova. Eu sei que essa vaca tem os dentes bons, né? Porque ela já é minha aí há dois anos, né? Eu conheço ela. Olha o estado da vaca. Então, eu abro a boca da vaca pra ver se ela tem todos os dentes, pessoal. Por que isso, pessoal? Às vezes a vaca pode ser nova, mas pode ter falha de dente. E aonde escapa o capim no pastar. E isso dá prejuízo porque a vaca vem e não se alimenta direito. Tá, pessoal? Essa aqui é uma vaca nossa aí. Que tá mojando pra dar cria. Se ela vai levantar. É. Chegou a pouco tempo, pessoal. Vai, levanta. Chegou a pouco tempo, tá sujo de carrapato. Mas tá mojando aí. Essa foi a nossa nova aquisição aí, pessoal. Olha só o tipo da vaca aí. É uma vaca de quatro cria. É uma vaca que tem seis anos. A vaca que tem seis anos. E tá aí, pessoal. Essa tosse aí não é nada, pessoal. Não vai pensar que é alguma coisa ruim, né? É. A vaca boa, pessoal. Vocês podem ver a mesma coisa que eu falei pra vocês. Cubri dela bem acima do jarrete. Uma aveia com a bitola enorme. Como vocês podem ver ali, ó. Uma bitola enorme. A aveia leiteira dessa vaca. Olha só. Não necessariamente vai ser a aveia que vai dizer que vai dar leite, né? Que nem aquela vaca ali, a gaúcha, ó. Essa vaca tá prenha. Essa vaca aí já tá com cinco meses de barriga. Tá dando bem pouco leite. Mas essa aí é a nossa vaca de trinta e dois litros de leite. Essa vaca ia dar. Essa vaca preta aqui é outra vaca também que tá de cria velha. É uma vaca que a gente vai secar e vai ter que induzir a lactação dela. Porque ela não pegou cria. É uma vaca com mais de vinte e cinco litros de leite também. Uma vaca grande, bem boa. E olha só. Essa vaca aqui é uma vaca que tá até meio assintidona. Mas olha só. É basicamente isso aí, pessoal. Essa é a nossa vaquinha. Essa é a gaúcha. Tá bem sentido, mas ela tá prenha, tá, pessoal? E até vou dar umas vitaminas nela. Porque a única que tá assim, o resto tá tudo bonita. Sabe? Ela tá meio assintidona. Eu cortei a ração dela porque eu quero secar, né? Eu vou secar essa aqui, essa aqui. E aquela nossa vaca lá, a Ilhapa, também. Vou secar. Aquela lá vai dar cria em junho. Essa daqui vai dar cria em agosto. E aquela lá, a gente vai fazer indução de lactação nela. Então, ela vai descansar 60 dias e vamos iniciar o protocolo de induzir a lactação dela, né? Pra ver até se a gente consegue fazer ela pegar cria. Tá, pessoal? Basicamente é isso aí. Eu cuido desses aspectos. A vaca, quanto mais costeluda, pessoal. Que nem... Olha só o tamanho da costela dessa vaca aqui, ó. Olha só. Olha essa vaca aqui, tá bem bonita. Olha só essa vaca aqui, significa essa costela dela aí, que cabe muita comida aí. E, pessoal, quem sabe aí, ó. Quem trabalha com leite, sabe. Pra produzir leite, pessoal, a vaca tem que comer bastante. Então, ela tem que ter uma profundidade no tórax de costela pra que caiba bastante comida pra ela poder tá produzindo leite. Tá, pessoal? Então, essas são as dicas, assim, que é o que eu mais cuido, tá, pessoal? É o que eu mais cuido aí, ó. Outra vaca também, ó. Ubre bem pra cima. Os quatro tetos são. Olha só a bitola de veia dessa vaca aqui. Olha só. Olha só o que que é as veias dessa vaca aí. Entendeu? Então, a vaca que com o manejo, uma dieta correta, produz muito. Essa vaca aí é uma vaca de 28 litros de leite, né. Aquela vaca lá é uma vaca que dá 25 litros. Essa é a nossa vaca que dá menos. A vaca que dá 18 litros de leite. Claro, né, pessoal? Aquela ali é 32 litros de leite, a gaúcha. Mas são vacas aí que já apartaram leite, já estão de bezerro velho, já, né. Então, é isso. Tem aquela lá de cria nova, Mercedes também, 22 litros de leite. E é isso aí, pessoal. Então, pessoal, eu vou lá levar esse esterco e já vou mostrar um pouco do capiaçu pra vocês lá. Pessoal, eu cheguei na roça pra descarregar aí o esterquinho. Olha aí, ó. Já conversei com vocês aí sobre o que eu acho que uma vaca de leite tem que ter, né, pra gente tá comprando. Né, pessoal? E já vou mostrar também pra vocês o que eu vou fazer, né. Pessoal, olha aí o milho que nós plantemos. Eu e a Kelly plantei um milhozinho. Pessoal, as vacas se soltaram, pessoal. Fizeram uma limpa aqui, ó. Estragaram o milho, comeram. Olha só. Comeram tudo as pontas. E eu tô estercando aí, pra vocês verem, ó. Bastante esterco, estamos largando aí. Esse milho ia ficar sobrando mesmo, né. Então, ah, plantei aí. Esse cantinho aqui, pessoal, a gente deixa ele sempre aqui. Que nem ali, eu tenho o capiaçu, né. A gente deixa esse canto aqui porque a gente gosta de plantar uma melancia ali, ó. Naquele canto dali, onde tá tudo sujo ali, mas não dá pra enxergar. Do outro ladinho tá limpinho. Tem as batatas doces. Aqui a gente planta também, ó. Plantei um milhozinho pra comer verde, né. Já colhemos o milho verde. Estamos deixando... Colhemos as espigas maiores. Deixamos as menores pra dar pras galinhas, pra secar aí. Então, aqui, te passo aí, ó. Estamos largando bastante esterco aí, né. Agora, vamos plantar aveia. Eu ia colher esse milho, né. Ia cuidar desse milho. Mas como as vacas se soltaram e comeram, nem vou, pessoal. Nem vou. Vou botar esterco aí. Vou passar o tratorito e plantar aveia de inverno. Aveia, azevem. Pra ter pra cortar pros terneirinhos, né. Pra cortar pros terneirinhos, pra... Pra dar no coxo, né. A gente tem uns bezerro ali, né. Então, é isso, né, pessoal. Vamos tá descarregando aqui. Pessoal, tá vendo aquela coisa linda lá, ó. Chega a ser preta de tão verde, pessoal. Pois é, pessoal. Aquela dali foi a roça que deu 19 centavos por quilo. A silagem. Que aí foi o trator, um trator vermelho. Vou deixar no fim desse vídeo aí, o link do vídeo que a gente fez aquela silagem. Pois é, pessoal. Aquilo ali tem 30 dias de rebrota. E eu vou mostrar pra vocês lá. Mas tem pasto ali, tem capim ali que já tá com mais de um metro. Tá? Ali ele tá bem deitado, sim. Vou mostrar pra vocês. Tá bem deitado porque deu um vento muito forte ontem. E lá, pessoal, esse lavrado já tá tudo brotado. Daqui não dá pra enxergar, mas já brotou o capim. E aí tá fechadinha a nossa roça aí, ó. Com 72 metros de comprimento por 40 de largura. Só capi a sua. Só capi a sua aí. Então eu vou descarregar esse esterco aqui, pessoal. E vou tá indo lá mostrar pra vocês. Tá? 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 Então tá aí, pessoal. Aí, ó. Como é que tá o nosso capim, ó. Vocês podem ver que teve um ataque de lagarto aqui também, ó. Esses bichos de contato. Olha só. Mas, no geral, ele tá muito bonito. Eu falei, né, pessoal. Que ele já tava com mais de metro, né. Pessoal, eu tenho 1,77. Tá? Tenho 1,77. E ele tá passando... A folha aqui, ó. Tá passando já da minha cabeça. Tá? Tá passando aqui, então. Mas vamos botar assim... Ah, tem uns a mais baixo, né. Tem essas ruas aqui. Que foram umas ruas que foram plantadas por último, né. Então as ruas que foram plantadas por último. Que tem aí... 50 centímetros, 80. Botar uma média aí de toiceira que tem aí, pessoal. Tem toiceira com 2 metros lá pra cima ali, ó. Vocês podem ver, né. Uma terra mais forte. Aonde a ureia já fez efeito. Mais uma média de 1,5m. Né. 1,5m de altura já tá aí. Com 32 dias. 32 dias tem aí de rebrota. Então quer dizer, pessoal. Que provavelmente... No final de abril, início de maio. No final de abril, né. Tá certo. No final de abril, provavelmente, se eu quiser tá cortando pra fazer um pré-secado. Fazer um feno. Não, pra feno já vai ser muito tarde. Eu já posso fazer uma silagem. Ou deixar pra cortar no inverno mesmo, né. Ele vai tá um pouquinho mais passado, ali em junho. Porém, vai tá um capim daquele tamanho lá. Com uns 4m de altura, né. Com aquele capim, mais ou menos, que sobrou lá. A gente deixou pra fazer muda. Mais ou menos isso. Tá, pessoal. Então aqui, pessoal. Vou mostrar. Olha que coisa linda, pessoal. Nem eu tinha visto que tava tão bonito assim aqui. Olha aí. Aqui foi o último lugar que a gente plantou, pessoal. Foi o último plantio desse verão, né. Agora a gente já vai pegar o inverno. E claro, neste mesmo ano, depois do inverno, ali pra outubro, vamos tá fazendo outras lavouras por aí. Nós temos dois hectares lá, ó. Aqui vamos colher o milho daqui uns dias. Vocês vão ver o vídeo. A gente decidiu plantar mais uma vez milho lá. Mas lá, provavelmente, depois da colheita do milho 2024, 2025, né. Que vai ser, nós vamos plantar em setembro. Provavelmente, nós já vamos entrar com capiaçu lá. Então, vai ser... Ah, não. Tem um outro lugar lá também. Tem uns 3 mil metros quadrados que a gente vai plantar capim. Capiaçu ainda. Olha aí, pessoal. Tá bem nascido aí. Bem nascido os carreiros aí, ó. Ó. Capiaçu. Tá vindo bonito. Tá vindo bonito. Bonito mesmo. Vim aqui mostrar. Olha aí, pessoal. Olha a qualidade aí. Olha só como é que tá esse capim. Coisa mais linda, pessoal. É uma bênção, pessoal. Terra corrigida com calcário. Bastante esterco, viu? Bastante esterco mesmo. Aqui. Cilagem podre. Fazendo cobertura. Olha só o que tem de cilagem fazendo cobertura aqui, pessoal. Cilagem podre, ó. Ó. Bastante rua. Muito esterco, pessoal. E agora a gente passou a ureia. Ontem a gente passou a ureia. Onde a gente deu uma chuva, a gente passou a ureia ali. Tá muito bonito, né, pessoal? Esses aqui ficaram pra trás, a gente não cortou. Deixei aí pra... Deixei, quis deixar. Simplesmente quis deixar. Passei um veneno no meio aí. Mas quis deixar, pessoal. Pra muda, né? Que nem eu falei, nós temos ainda... Ainda... Esse mês vai ser plantado 3 mil metros quadrados. Eu deixei vários cantinhos. Tô deixando mudas. Até pra tá replantando assim, ó, pessoal. Que nem aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Aqui tem um... Umas falhas, ó. Eu gosto de vir e tá plantando. Inclusive aqui já tá plantado, tá? Tá aqui, ó. É que choveu e já escondeu a muda. Mas tá plantado aqui, ó. Essa parte eu já fiz o replantio. E aí, pessoal. Tá muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Se tivesse chovido um pouco mais, estaria melhor. É um capim. Esse capim aqui, pessoal. Já tem 3 anos que ele tá implantado aqui. Tá? Eu já fiz... Com essa foi a segunda silagem só que eu fiz. Mas antes eu trabalhava com ele verde, pessoal. Eu tratava minhas vacas com ele verde. Eu cortava aqui, ó. Ele tem 28... 30 metros. Eu cortava duas ruas por dia, né? Tratava 7 vacas. Com ele verde no coxo. E tem 30 ruas assim, né? 30 ruas assim. É o que eu usava, pessoal. Por dia. Todo dia tinha que vir buscar. Sobrava capim, sabe, pessoal? Sobrava. Daí, no fim de semana, eu conseguia folgar um dia. Né? Todo dia ia sobrando um pouco. Ia sobrando um pouco. Ia sobrando um pouco. E daí, no fim, depois de sete dias, sobrava... Dava que ficava... Sobrava um pouco, né? Pra sete vacas. Vamos dizer que todo dia eu levava essa tobata de capim. E sobrava... E sobrava... Eu moía pra tratar sete vacas confinadas. E ainda ficava pra tratar... Tratar mais uma, sabe? Ficava pra tratar mais uma. Daí, sempre ficava ali, né? Daí, no outro dia eu moía aquele do dia anterior. Ele ia deixando sempre o mais novo, né? E ia sobrando. Ia sobrando. Porque daí eu dou certinho... Eu dou certinho... Dá 40 quilos, pessoal, por vaca. Tá? 40 quilos de capim verde ou de silage. Eu dou por vaca dia. Tá? Não sei quanto isso vai dar em matéria seca. Mas um dia eu posso fazer a conta e ver... Passar pra vocês. Tá, pessoal? Mas o... É basicamente isso daí. Isso dá 40 quilos. Daquelas caixas que eu moía verde ali. Que é umas caixas... Aquelas de... Aquelas de plástico, assim, que o pessoal usa pra verdura, pra mercado, essas coisas. É... Duas caixas e meia pra dar 20 quilos. Duas caixas e meia dá 20 quilos. Tá, pessoal? Então, pessoal. Eu não poderia acabar esse vídeo sem... Aqui, né? Acabar aí... Mostrando pra vocês o que eu tenho... Eu, como minúsculo, micro, micro dos microprodutores... Tenho muito orgulho, pessoal. É disso aqui, pessoal. Disso aqui, ó. Isso daqui, pessoal, não representa somente pra mim. Não representa... Só muita comida pra minhas vacas, sabe? Não representa... Um lucro, um leite mais barato, né? Sobrar um pouquinho mais de dinheiro pra minha família e pra mim. Assim, fazer alguns investimentos que eu gostaria de fazer. Mas, pessoal. Isso aqui representa uma ideia. Isso aqui representa, pessoal. Esforço. Isso aqui representa teimosia. Isso aqui representa força de vontade, pessoal. Coisas muito difíceis, pessoal, da gente ter. Principalmente nos dias de hoje, pessoal. Com tanta gente aí que bate de frente com a gente. Que tenta nos desmerecer o nosso serviço. Quando a gente veio pra cá, pessoal. Ninguém imaginava que a gente ia conseguir produzir leite aqui, pessoal. E hoje a gente produz leite aqui, tá, pessoal? A gente consegue tirar um leite em menos de um hectare, tá, pessoal? E é isso aqui que a gente tem. Hoje, graças a Deus, com algumas parcerias, pessoal. A gente tem mais capim plantado aí por fora. A gente plantou milho. Não precisei usar o milho. A silagem de milho vem de tudo. Temos mais dois hectares pra colher. Provavelmente eu vou vender toda a silagem de milho também. Porque eu não vou precisar usar ela, tá, pessoal? Graças a Deus eu não vou precisar. Eu vou poder estar fazendo um dinheiro. Eu vou ter um... Vou ter um lucro em cima disso. Mas, pessoal, eu por muitos anos aí, ó. Por três anos, a gente produziu aqui, pessoal. Produzimos aqui. Aquele pedaço que vocês veem ali. Tem um pedaço lavrado que foi plantado. Mas tem um pedacinho ali. E ali onde foi lavrado era o curumi. Tem aquela dali de cima também. Ela tem 14 ruas de 30 metros, se eu não me engano. 30 ou 25 metros. Lá em cima, que é lá do morro, lá que eu fiz a última silagem. Deu 137 sacos de silagem. Foi a silagem mais barata até agora que eu fiz. Eu não fiz vídeo sobre ela. Eu fiz vídeo sobre outra silagem que a gente tinha feito. Que era daquele cantinho ali que tinha faltado. Que vocês acompanharam. Aquela silagem ali custou 15 centavos. Essa daqui custou 19 centavos. E aquela lá de cima, pessoal, custou 13 centavos. Porque a gente diminuiu ainda mais os custos. Até porque era mais perto de casa. E a gente conseguiu fazer mais rápido. Eu não sei o que aconteceu, mas saiu mais barato ainda. Produziu mais também ela. E foi nessas áreas que eu mostrei pra vocês, pessoal. Que esses 3 anos a gente sempre teve, sempre de 6 a 8 vacas. Hoje a gente tem uma realidade que a gente está com 10 animais. Infelizmente não é os 10 dando leite. Temos aí 5 vacas no leite. Vacas estão dando pouco leite, porque já estão de cria velha. Mas enfim, todas elas bem mantidas. Alguma que não está mais gorda é por algum outro motivo. Talvez alguma falta de vitamina. Coisas que a gente já está vendo. Hoje a gente já tem uma amizade, uma parceria. Até com um inscrito do canal aí. Que é um veterinário. Tá, pessoal? Não vou divulgar o nome dele, porque por enquanto ele não falou que eu podia. Nem que eu não podia. Então ele não dá uma consulta examinando nossos animais, né? Tipo, clinicamente. Mas ele, por sua vez, ele tem experiência também. E ele está nos ajudando aí muito também, sabe pessoal? Nessa questão aí dos nossos animais, de produção, tudo. E as coisas estão indo. Estão indo, né? Todo dia a gente melhora um pouquinho, né? E queria agradecer a vocês aí. Principalmente esse amigo aí. Principalmente aí esse amigo que está nos dando um suporte aí também. Que está nos ajudando. Trocando ideias, sabe pessoal? Pessoas assim que perdem um tempo da vida deles para fazer o bem para os outros. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um pouquinho do que eu penso sobre o que analisar antes de comprar uma vaca. E eu mostrando para vocês algumas atualizações aí da nossa propriedade. E aí pessoal, eu tenho muito orgulho disso aqui pessoal. Só eu sei o trabalho que eu tive. Quantas vezes eu trouxe esterco. Eu estacionava o tratorito aqui. Quem é antigo no canal aí sabe que eu tinha um tratorito com a carretinha. E eu levava de balde lá em cima esterco, pessoal. Pensando, né? Será que um dia eu vou conseguir? E todo mundo falando para mim que eu não... Que eu era louco. Que eu ia fazer minha família passar fome. E graças a Deus hoje a gente vive. Temo bastante coisas aí para fazer. Tem bastante dificuldade. Bastante conta para pagar. Sobra muito pouquinho no fim do mês. Mas cada dia a gente investe um pouquinho no nosso negócio. Compre uma vaquinha. Pago uma conta. Adquire uma coisa nova. E assim por diante, pessoal. E assim por diante. Tá, pessoal? Então forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho